Se você acha que as aventuras de Indiana Jones são dignas apenas das telinhas de Hollywood, pense novamente. Nesse conteúdo vamos falar de explorações reais de uma misteriosa organização nazista em busca de artefatos místicos e as buscas fascistas pela lendária Arca da Aliança na Etiópia durante a Segunda Guerra Mundial. Música Imagine-se no auge da Segunda Guerra Mundial, onde intrigas, mistérios e ataques de artefatos, busca por poder permeavam o mundo. Nesse contexto, surgiu uma organização enigmática chamada ANENERB, um instituto de pesquisa da SS nazista mergulhado em mistérios e busca por conhecimentos ocultos. O ANENERB, cujo nome significa herança ancestral, foi uma entidade obscura liderada por Heinrich Himmler, o líder das SS, que tinha uma paixão por história antiga, mitologia e teorias bastante controversas. Os membros do ANENERB embarcaram em expedições ousadas e misteriosas para os confins do mundo. Imaginavam-se como arqueólogos, mas a sua busca não era apenas por artefatos antigos, mas também por pistas que pudessem confirmar as suas teorias de superioridade. Eles viajavam desde as ruínas antigas da Grécia até os picos nevados do Himalaia em busca incansável por artefatos, locais sagrados e evidências que pudessem validar as suas ideias. A sua narrativa incluía a busca por artefatos sagrados como Santo Graal, a Lança do Destino e até mesmo a mítica cidade da Atlântida. Eles exploraram o folclore e as tradições de diferentes culturas buscando conexões que pudessem sustentar as suas teorias, especialmente com relações profundas no imaginário pagão. As expedições do ANENERB eram envoltas em segredo, mistério, alimentando rumores sobre as suas descobertas. Eles acreditavam que esses artefatos perdidos e conhecimentos antigos poderiam conceder poderes extraordinários, desde a capacidade de influenciar o curso da guerra até habilidades sobrenaturais para aqueles que o possuíssem. Mas, afinal de contas, as expedições do ANENERB resultaram em algo concreto? O resultado da Segunda Guerra Mundial já sabe que todos nós conhecemos. Enquanto as batalhas rugiam nos campos de guerra nos anos 40, os membros do ANENERB sob a liderança de Himmler estavam imersos em viagens misteriosas e em um mundo de histórias antigas e lendas místicas. Uma das expedições mais notáveis do do ANENERB levou às terras exóticas do Tibete, na remota cordilheira do Himalaia. Acreditava-se que essa região preservava segredos ancestrais e conhecimento transcendental. Munido das suas teorias, os membros do ANENERB se aventuraram pelas altas montanhas, desafiando perigos do terreno inóspito e também da altitude extrema do Himalaia. Eles buscavam ali vestígios de uma suposta ligação entre os arianos e os povos do Himalaia, esperando encontrar artefatos ou registros que confirmassem as suas teorias de superioridade racial. No entanto, as dificuldades eram inúmeras, o clima era hostil e as condições extremas dificultavam as explorações, enquanto eles enfrentavam o desafio de se comunicar com culturas e línguas completamente diferentes. Uma outra expedição polêmica levou-os a águas turbulentas do mar Egeu, onde a busca pelo lendário labirinto do rei Minos em Creta foi realizada. Eles acreditavam que ali poderiam encontrar conexões entre a mitologia grega e suas crenças na grandeza da raça ariana. Nessa jornada, eles também exploraram ruínas antigas, tentando decifrar os segredos enterrados sob as camadas do tempo. Um outro lugar também bastante conhecido, que já falamos aqui nos nossos conteúdos, também foi tocado pelas expedições nazistas, Chuanaco. Edmund Kiss passou um ano elaborando planos incrivelmente detalhados para explorar e documentar a famosa Chuanaco, e Himmler os aprovou absolutamente. Mesmo antes da expedição, as suas teorias já estavam sendo expostas como verdadeiras. Além disso, a busca pelo Santo Graal também foi um dos objetivos mais emblemáticos do Anenerb. Eles percorreram locais na Europa Ocidental associados a lendas e mitos que cercavam esse artefato sagrado, acreditando que a sua posse poderia conceder poderes incríveis aos seus detentores. Um dos representantes dessa busca foi Otto Hahn, que citaremos agora, logo a seguir. Otto Hahn foi um jovem pesquisador apaixonado pela história dos cátaros e fascinado pelo Santo Graal. Ele dedicou a sua vida à busca por artefatos perdidos e mistérios escondidos nas lendas antigas. Com a sua perspicácia e fervor intelectual, encontrou-se numa jornada que eventualmente o levaria a conectar-se com as fileiras do Anenerb. As suas pesquisas e escritos sobre os cátaros e o Santo Graal capturaram a atenção de Himmler, que viu em Hahn um aliado na busca para validar várias das teorias controversas dos nazistas. As ideias de Hahn sobre os cátaros, um grupo religioso medieval associado das lendas do Santo Graal, assim como também já colocamos aqui no canal, coincidiam com as crenças do Anenerb sobre a herança ancestral ariana. Himmler viu potencial nas investigações de Hahn para fortalecer mais ainda as narrativas do Anenerb sobre a história oculta e a história das linhagens arianas. Assim, Hahn recebeu apoio financeiro de Himmler para as suas expedições em busca do graal e das conexões entre os cátaros, o graal e a suposta linhagem ariana. Sua pesquisa foi vista como uma peça valiosa para a narrativa do Anenerb, que buscava encontrar laços entre a mitologia, história e uma suposta superioridade germânica. No entanto, as buscas de Hahn foram repletas de desafios e por vezes mais mistérios do que respostas. Ele explorou castelos e regiões associadas à lenda no graal na Europa, mas as suas descobertas foram frustradas ou, pelo menos, não foram reveladas. Nos livros a seguir, Hahn conta um pouco sobre cada uma. Crusade Against the Grail é um livro onde Hahn explora a conexão entre os cátaros, o Santo Graal e a região do Languedoc, no sul da França. Ele mergulha nas lendas e na história desses temas, traçando paralelos entre a lenda do graal e a heresia cátara. Lucifers Hofkissen, publicado em 1937, esse livro continua as explorações de Hahn sobre o graal, os cátaros e a mística medieval. Ele examina as crenças e simbolismos associados ao graal, mergulhando nas interpretações históricas e mitológicas desse artefato lendário. A história de Otto Hahn e sua associação com Anenerb destaca como a busca por conhecimento e a conexão entre figuras proeminentes podem influenciar caminhos e imprevistos na história. Hahn permanece como uma figura cujas pesquisas, embora fascinantes, acabaram por ser apenas um fragmento na complexa teia de explorações do Anenerb em busca de uma história que validasse ideologias polêmicas. Viajamos agora aos anos 30, num período de intriga e exploração quando os fascistas italianos, liderados por Mussolini, buscaram ansiosamente a lendária arca da aliança nas terras místicas da Etiópia. Esse foi um capítulo intrigante e cheio de mistério durante a expansão italiana na África Oriental. A política italiana do século 20 considerava a Etiópia como estando na sua esfera de influência. Além disso, foi um dos poucos países africanos que ainda preservou a sua independência livre do domínio europeu. A Etiópia também tinha entrado em conflito com a Itália no passado e venceu o confronto de forma decisiva. Alimentado pela necessidade de vingança e expansão pela colonização, Mussolini enviou as legiões recém-mecanizadas sob o comando do Marechal de Campo, Rodolfo Graziani, através da fronteira com a Abissínia em 3 de outubro de 1935. Alguns especulam que o próprio Vaticano abençoou a invasão italiana da Abissínia pelas suas próprias razões. A Igreja Ortodoxa Etíope autodenominava-se a fé cristã original, assim como os católicos romanos no Vaticano. O Vaticano certamente estava ciente dessa afirmação e alguns especulam que o Vaticano, como representante original do cristianismo, queria que o artefato mais sagrado do mundo estivesse na sua posse. Isso também os colocou em conflito com a Igreja Ortodoxa Etíope. Os rumores e as histórias sobre a possível localização da arca foram difundidos, alimentando a crença de que ela poderia estar oculta no solo etíope. As lendas se misturaram à realidade, impulsionando os esforços dos fascistas para localizá-la, seja por meio de buscas arqueológicas, interrogatórios de locais ou explorações em lugares historicamente relacionados à presença da arca. No entanto, apesar da sua busca diligente, não há evidências concretas de que os fascistas tenham encontrado a Arca da Aliança. A campanha na Etiópia se desenrolou em meio a conflitos e a resistência feroz dos etíopes e as esperanças dos italianos de possuir esse artefato lendária permaneceram não realizadas. Quando eu era mais jovem, eu imaginava que todos esses filmes clássicos eram uma grande obra de ficção tirada de alguma mente criativa ou brilhante. No entanto, para minha surpresa, todos eles têm um fundo de verdade com narrativas inspiradas numa corrida armamentista por fontes de poderes que às vezes vão até além desse mundo. Se elas foram bem-sucedidas ou não, nós realmente não sabemos. Mas a grande verdade é que foram gastos milhões de dólares e mobilizados centenas de homens para buscas que parecem ter saído de um filme de ficção. Arca da Aliança, Santo Grau, A Lança de Longinus, Pedras Chintamani e por aí vai. A pergunta que não se cala é, por quê? Se esses artefatos são apenas mitos, por que se gastaria tantos recursos, tantos homens para recuperá-los? Por que havia verdadeiros conflitos durante essas buscas? A resposta mais coerente é que há algo que a nossa compreensão ainda não alcançou. Hoje, vemos que a crença popular em objetos sagrados confinados em templos e sacrários exerce uma incrível influência em bilhões de pessoas. Dessa crença emana o poder, que nas mãos erradas, infelizmente, pode ser abusado. Seguimos viajando, investigando e ponderando, porque, afinal de contas, a verdade está lá fora. Até o próximo, pessoal. Vejo vocês lá. Valeu!